Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos a participação de H. Olhos Prime que possui um hospital boutique com melhor tecnologia e mão de obra para você reverter os problemas que você tem em seus olhos. A quadro de psicologia doutora Karine Scalcus Andoná também participa do programa hoje com o tema polêmico, alcoolismo. Vale a pena você ficar atenta a essa entrevista. Via vai com a moda feminina, muita coisa bonita, peças luxuosas, especialmente da Caos que tem nesse editorial. Em seguida Avatin, é uma empresa que está chegando aqui em Fazio Iguaçu e a gente esteve na Avatin e daqui a pouco fala o que é Avatin. Fique atento porque é uma matéria muito interessante. Santa Lola também com novidades especiais, muita coisa bonita chegando para o dia dos namorados. SCA também fez um evento dentro da loja com um dos profissionais que fazem parte da confraria que existe na SCA e dessa vez o arquiteto Mauro que fez o jantar. Nós estivemos presente, conversamos com diversos profissionais e daqui a pouco você confere isso. Calçados Rosa está com uma coleção luxuosa, peça super bonita, de grandes marcas que eles trabalham com exclusividade. E nós gravamos um editorial com sugestões para o dia dos namorados. O que encerra o nosso programa é o de Cíli de Carolina Herrera da Grif Balmã. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com calçados Rosa.